Nádia, a pessoa ataca Luane Dias e diz que tudo não passou de uma grande mentira somente para conquistar os holofotes. Olá, meu nome é Brano Tavares e você está no canal Fama Web TV, que é a sua dose de ória da vida alheia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos para mais esse nosso vídeo. E antes da gente começar, então, eu gostaria de definir, né? Eu fui pesquisar o que é depressão. Então, na verdade, gente, antes da gente atacar, tirar as nossas conclusões, na verdade, assim, precipitadas, né? Sobre o que é depressão, porque tem diferença. Existem vários tipos de distúrbios, transtornos. Então, na verdade, sobre a Luane, às vezes ela não estava com depressão. Não que eu estou falando que ela não estava, tá? Porque eu não sou psiquiatra. Mas a gente tem que saber diferenciar e pesquisar a fundo mesmo o que é uma depressão. E quem já teve, de verdade, depressão, sabe quais são os sintomas, né? Hoje, agora. Mas existem tristezas, né? Mesma coisa do que toque. Tem toque, tem mania, tem aquilo que realmente prejudica. Então, vamos ver, gente, o que é uma depressão e os sintomas para a gente poder, então, ver o que a Nádia falou, o que o Felipe Campos falou também. Olha só. Então, o que é depressão? A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. Pessoas que sofrem com distúrbios de depressão apresentam uma tristeza profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo, de apetite, ausência de prazer e oscilações de humor que podem culminar em pensamentos suicidas. Por isso, o acompanhamento médico é imprescindível o tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. E olha só, gente, a depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo todo, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. No Brasil, a estimativa é que 5,8% da população seja afetada pela doença. Agora, tem uma diferença de tristeza e depressão. Olha só. Há uma grande diferença entre tristeza e depressão. A tristeza pode ocorrer desencadeada por algum fato do cotidiano, onde a pessoa realmente sofre com aquilo até assimilar o que está acontecendo. E, geralmente, não dura mais do que 15 a 20 dias. Já a depressão se instala e, se não for tratada, pode piorar e passar por três estágios. Leve, moderada e grave. Então, assim, no meu ponto de vista, tá? No que eu já também já passei. Eu acho que se você é uma pessoa que dá ar, né? Porque, assim, às vezes a gente dá vazão, dá entrada para coisas que a gente não percebe. Por isso que a gente tem que estar sempre atento a tudo que acontece na nossa vida. Então, se, de repente, aquela tristeza lá for caminhando, for te acompanhando, e você não luta contra, aquilo pode ser portas para uma depressão sim, entendeu? Agora, no caso da Luane, entendeu, gente? Eu sei que é chato a gente ficar falando sobre isso direto, mas é importante, sabe? As pessoas, porque às vezes tem muita gente que está passando por isso em casa, sabe? Assim, ai, será que eu estou com depressão? Ou será que é só uma tristeza, né? Será que eu tenho que procurar uma ajuda? Eu acho que é sempre válido a gente buscar uma ajuda. Ajuda de amigo, ajuda de família, amigo, seja do que for. Mas tem que buscar ajuda e ter essa consciência de que, ah, eu acho que eu não estou legal já faz muito tempo. Então, eu vou procurar ver o que é. E se precisar de tratamento, não tenha vergonha. Então, no caso dela, gente, eu acho... A única coisa que eu acho, eu, Adriano, tá? Humanamente falando, bem ignorante falando assim, é que dois dias antes de terminar a fazenda, ela estava super bem. Só lógico, a gente não sabe como está o interior da pessoa. Ou se aquilo já está acontecendo já há algum tempo. Olha só. De repente, ela já estava carregando essa tristeza, sabe lá Deus do quê. Só ela pode dizer e às vezes nem ela mesma vai saber do que é. E, de repente, ali, tudo o que aconteceu, aqueles, né? O estresse, e depois, quando ela saiu, ela viu que ela não foi recebida da forma, talvez, que ela imaginava que fosse. Então, aquilo desencadeou, sim, uma depressão. Mas o que, às vezes, as pessoas acabam duvidando, porque tem os dois lados. Tem aquele público que, né? Aquelas pessoas que acreditam que ela realmente está com depressão. Tem aquelas outras pessoas que falam, não, isso aí é para chamar atenção. Então, tem que tomar muito cuidado, porque só quem está perto realmente pode dizer se está ou não diferente do dia a dia, né? As atitudes mostram, sabe? Então, assim, é legal quando uma pessoa está triste e uma outra fala assim, ah, vamos passear, vamos nos divertir, né? E aí, a pessoa vai se divertir. Agora, quando a pessoa está em depressão, gente, de verdade, depressão, depressão, o nome já fala, é depressão, a pessoa não quer sair, a pessoa não quer passear, a pessoa não aceita nada. A única coisa que quer é chorar e morrer. Só isso, né? E só através de um tratamento, a não ser que a pessoa tenha realmente muita força de vontade. De repente, é o caso dela. Então, vamos ver um vídeo que a Nádia começou a falar da Luane sobre essa coisa de ser verdade ou não sobre esse momento que ela está passando. Olha só. Oi, gente. Então, tem gente aí falando notícias tristes, né? Dizendo que um monte de coisa aí, coisas até séries. E, na verdade, era tudo brincadeira para ter muitas visualizações. Então, vocês não caiam nessa, tá bom? Beijo. Então, eu queria falar isso para vocês, que não sejam ingênuos, achando que as pessoas já... Ah, eu quero me matar, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, depois, entendeu? É tudo para holofote, gente. Tudo para chamar atenção. Então, vai. Me poupe, se poupe e nos poupe. De tantas coisas... Mentiras, né, amor? Fica soltando mentira, fica falando, dando notícias que não existem. Só para chamar atenção e ter muitas visualizações. E vocês falaram que eu me fazia de vítima, né, amor? Né? Falaram. Muitas vezes. E agora? O que estão falando aí? Porque até tentou suicídio. Eu preciso chamar de foto para você. Aí, né, amor? Muita gente falou que eu me fazia de vítima lá dentro da fazenda. E o negócio também lá que eu fui agredida psicologicamente, falaram que era vitimismo. 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 Muitas pessoas podem agora, nesse momento, estar atacando a Nádia, né? Para falar assim, ah, você não sabe o que a pessoa está sentindo. Realmente, a gente tem que ter que, sabe assim, acreditar nas pessoas. Só que, como eu disse, às vezes as atitudes, por isso que tem que saber diferenciar, gente, o que é uma depressão, né, de uma tristeza. Porque, uai, eu posso estar triste, eu posso ter ficado decepcionado, igual no caso dela, né, se fosse eu, com tudo que aconteceu, com o relacionamento que foi frustrado. Ou seja, ela tinha todos os motivos para ela realmente ficar triste. Ah, minhas atitudes não foram legais ali dentro. Poxa, eu poderia ter feito diferente, não é? Por isso que eu falo, já, sabe, gente, eu desejo tudo de bom, tanto para a Nádia, que pare com isso, já acabou a fazenda, já acabou tudo, né? Se não ficar alimentando mais ainda esse sentimento ruim dentro delas, delas, de todo mundo, e não é legal, acabou, acabou, né? E no caso dela, gente, que ela seja feliz também, que ela passe por tudo isso, e que ela consiga ela própria também saber diferenciar o que é uma depressão ou não. Mais uma vez eu falo, eu não estou dizendo, porque senão vai ter um monte de gente falando, ah, você está falando que ela não está em depressão. Eu não sou psiquiatra para saber se ela está ou não. Somente as atitudes mostram que às vezes, de repente, não é depressão. Era uma tristeza. E o Felipe Campos, gente, que é fofoqueiro lá para a Sônia Abrão, ele postou um videozinho, uns stories que foi feito, de uma festa que foi dada. Ela está certa, a Luane de se divertir, está mais do que certa. Mas olha só para você ver como que foi a festinha. Vai. Caralho, bicho, não faz esse bagulho. Bagulha? Mãe. Vai, peraí, que assim eu não estou vendo. Vai. Já, 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 já. Calma, não sei. Olha, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Olha a boca, olha a boca. Vira só, muito legal, né? E ainda continua. Olha só. Vai desafinar o violão todinho, amor. É assim, amor, que eu faço. Você quer um mac-lunch feliz, filha? Você quer o quê? Não é? Pede bem, você não está com a mamãe. Então, isso mostra que ela está bem, que ela está feliz, e isso é legal. Ou seja, se era depressão, eu acho que... Não, depressão não era, gente. Aí eu falando que não era. Enfim, ela estava triste, ela precisava de amigos, e eles são amigos, todos eles, é bem legal isso, né? E não estamos aqui para julgar nada, ela está mais do que zero, tem que se divertir, tem que dançar, tem que, enfim. Então, você viu que teve um momentinho ali, que ela estava com a mãozinha, mexendo no celular, parece que ela está triste, todo mundo tenta animar. realmente dá uma impressão que ela realmente, ela ficou realmente, realmente muito triste com tudo o que aconteceu e vem acontecendo, porque, gente, você põe no lugar dela, né? É só uma pessoa ver que não fez a coisa certa dentro do reality, sujou a imagem dela, e ela vai ter que limpar, não é verdade? Então, o Felipe foi bem atacado, com certeza, dizendo que, né, quem já se viu, um jornalista fazer isso, tipo, está expondo, mas ele falou assim que em nenhum momento ele disse que ela não estava em depressão e que ela precisava de uma ajuda, sim, porque se for mentira, né, se for mentira, os fãs vão ficar muito decepcionados com ela, né, se realmente ela está usando desse, né, de uma chantagem, vamos dizer assim, não digo nem chantagem, mas de uma situação delicada como depressão, as pessoas vão ficar muito chateadas. Então, tomara que ela não esteja com depressão, que ela estava triste e que ela está melhorando, né, e se não tomar cuidado, gente, aquilo que eu falei, a tristeza vai virar uma depressão, sim, mas que bom que ela tem amigos, né, você viu aí a Nádia, o João, todo mundo, fazendo com que ela distraia a cabeça e é assim mesmo, tem que tocar a vida pra frente, vida nova, 2019 tá aí, vai ter sucesso pra todo mundo, né, e falando em sucesso pra todo mundo, gente, outra pessoa que se deu bem foi o Kaique Aguiar, olha só. Em primeiro lugar, eu queria desejar uma boa noite a todos vocês, dizer que minhas redes sociais voltaram, meu Instagram voltou, e queria agradecer a todas as pessoas que torceram por mim, que mandaram energias positivas, que votaram, que de alguma maneira puderam me ajudar, que postaram nas redes sociais, muito obrigado, agradecer também a minha família, a minha irmã que cuidou das minhas coisas aqui fora, ao meu pai, a minha mãe, e a todos os meus amigos que junto com a minha família estiveram do meu lado, me protegeram, me ajudaram, me defenderam, então muito obrigado a todos, de coração, e tamo de volta, um beijo. É isso aí, viu gente, tá vendo, as coisas devagarinho vão se ajeitando, e ele conseguiu, eu achava, na verdade, que o Instagram dele tinha sido excluído, mas deu pra notar, assim, né, que durante todo aquele bafão todo que tava acontecendo, aquela polêmica, talvez eles tiraram do ar o Instagram dele pra proteger a conta dele, e depois que a, a poeira sentou, aí sim, viu que liberaram novamente, porque eu fui realmente ver, gente, é só vocês procurarem, Kaique Aguiar, oficial, se eu não me engano, já está verificado, você já tem, na hora, no momento que eu vi, tava com quase 200 mil seguidores, se eu não me engano, se eu não estiver louco, tava 190, era 160, uma coisa assim, então tem bastante gente que tá seguindo ele, que bom, gente, que as coisas estão voltando ao normal, pra não, não também ficar carregando, né, esse, esse, esse peso, essa coisa ruim, essa imagem negativa que ele criou lá dentro, e eu, mais uma vez, eu fico com o pé atrás, eu fico meio assim, né, com ele, com as atitudes, mas como eu disse no outro vídeo, que ele seja feliz, e morre o assunto, né, gente, só pra poder encerrar, e ver que tá todo mundo, né, voltando a sua vida normal, agora uma pessoa que não está muito bem normal, assim, não sei, é a Antônia Fontenelle, gente, olha ela aí, ó, ela viu um videozinho que tá circulando na internet sobre esse padre aqui, ó, padre Alessandro, que foi contratado recentemente pela Rede TV, e ela não gostou nada, nada de uma brincadeira que ele fez no programa dele, olha só. Deixa eu ver quem é, quem é que tá vindo pela primeira vez hoje, levanta a mão, isso, espero que vocês não voltem o ano que vem, tá bom? que seja a primeira vez desse ano, e que não volte mais, pra não me perturbar, tá certo? E se a senhora tiver viva o ano que vem, a senhora volta, mas se não tiver, que eu acho meio difícil, a gente se encontra lá na glória, tá bom, amor? Um beijo. Vocês viram, né? Olha só, daí ela foi, postou lá no Instagram dela e escreveu o seguinte, gente, olha só, juro pra vocês, é muito assunto pra um dia só. Já vi e revi esse vídeo mil vezes e não acreditei ainda no que vi. Soube que esse tal padre, Alessandro Campos, padre, esse que já tive o desprazer de entrevistar no Raul Gil, acaba de ser contratado pela Rede TV. Sei lá qual foi o motivo e intenção. Só sei que é absolutamente inadmissível alguém que se intitula padre, mesmo que de brincadeira, trate as pessoas dessa forma desprezível. Aonde vamos parar as TVs com essa comunicação tosca, rasa e desnecessária? Então, galera, eu vou deixar aberto aqui pra vocês o que vocês acharam dessa brincadeira do padre com a senhora, com todo mundo. Deu a impressão, realmente, que ele é uma pessoa brincalhona. Eu não conheço, assim, já vi algumas vezes muito rápido e todo mundo gosta desse padre no programa que ele faz, que é um programa sertanejo, né? E, às vezes, as pessoas separam um pequeno vídeo, né? Mesma coisa acontecia, lembra da época do Bolsonaro? Separava um pequeno trecho e aí todo mundo já começava a atacar ele, dizendo que ele falava isso e aquilo outro. E a mesma coisa aconteceu também com o Raul Gil, quando falou da Maísa, né? Chamou de bostinha, merdinha, uma coisa assim. Ou seja, não viu todo o vídeo, o contexto, né? Na verdade, a história e já acaba julgando. Eu não sei. Eu peço pra vocês, se vocês viram ou, sei lá, ou conhecem, se ele é assim mesmo, qual é a sua opinião. E, mais uma vez, a Antônia Fontenelle adora, né, de polêmica, se envolver nas coisas. Será que ela tá certa? Será que ela tá errada? Vai saber. Então, mais uma vez, como diz o velho ditado, né, gente? A voz do povo é a voz de Deus. Então, por favor, vamos lotar isso daqui de comentário sobre a Luane, sobre tudo o que tá acontecendo, sobre o Kaique e também sobre esse episódio que é a... dessa opinião de falar esse tal padre que teve o desprazer de entrevistar. É muito forte isso. Mais uma vez, eu falo que as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que fala, né, gente? Lei de causa e efeito. Então, por favor, deixa escrito aqui o que vocês acharam dessa... dessa atitude da Antônia Fontenelle postar esse vídeo e falar do jeito que ela falou. Ufa! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Então, se você gostou... Nossa, muita coisa, né? Se você gostou, tapa no dedão desse like que ajuda bastante o crescimento do canal e o canal tá crescendo. Tô muito feliz, muito feliz mesmo e eu fico muito mais feliz quando eu vejo vocês aqui comentando, compartilhando, gente. Isso é muito legal porque, assim, cada um tem uma opinião e tem que ser respeitada, né? Às vezes, tudo que foi falado aqui tem gente que vai falar Ah, eu não concordei com isso, mas é respeitado porque aqui é um canal democrático. Então, por favor, vamos lotar isso aqui de comentário. Não esquece, não. Então, não esquece do like que ajuda muito no crescimento, na divulgação do vídeo. O sistema do YouTube entende, hum, é legal, todo mundo tá vendo? Então, recomenda. E falando em recomendar, ajudar ali no compartilhamento, você pode fazer isso e eu sei que você faz. Muito obrigado de compartilhar nas redes sociais. É super simples, tem uma setinha, vai pra qualquer rede social que você tiver. É, seja o Facebook, Instagram, Twitter, também tá valendo e também, gente, o WhatsApp, grupos do WhatsApp. É, eu fico muito feliz quando eu vejo muitos amigos chegando aqui e é de coração. Então, chegou, gostou, se inscreve e não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo de novo. Ai, quase não sai. No momento é só. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.